Música Que Michelangelo é um dos maiores escultores da história, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que ele também era muito bom na pintura e odiava Leonardo da Vinci. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Storytour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Michelangelo. Mas antes de irmos para o vídeo, eu tenho um recadinho importante para você. Para você que gosta do canal, que gosta do meu conteúdo e quer conteúdos exclusivos. Para isso, basta assinar o Storytourflix. Você não sabe o que é o Storytourflix? É o clube de membros aqui do YouTube. Assinando o clube de membros ou Storytourflix, você tem acesso a vídeos exclusivos e ajuda o canal a produzir mais vídeos para todo mundo. E detalhe, quem é membro vai poder assistir uma versão exclusiva desse vídeo do Michelangelo com mais de 10 minutos. Além disso, é que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das Ancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora para o vídeo. Michelangelo teve dificuldades na vida desde o nascimento. A escolha de seu nome é uma pista disso. O arcângel Miguel era considerado pela tradição católica o anjo da cura e o portador das chaves da vida e da morte. Dar ao bebê o nome de Michelangelo significava que a saúde da mãe, e muito provavelmente a sua própria vida, estava em um tremendo risco. Ele nasceu em 6 de março de 1475. Seu pai, Ludovico, entregou o filho a uma ama de leite logo após o nascimento. O bebezinho Michelangelo recebeu pouco afeto de sua família. Seu pai era distante e sua mãe adoentada faleceu quando ele tinha apenas 6 anos. Michelangelo permaneceu sempre obcecado pela ideia de família, sem jamais se aproximar emocionalmente de seu pai, sua madrasta ou de seus irmãos. A única ligação que sentia com eles vinha das histórias que ouvira sobre a suposta glória ancestral de sua linhagem. Pelo resto de sua vida, ele passaria gastando seus ganhos consideráveis tentando restaurar a fortuna perdida dos Bonarote, além de suas propriedades e sua posição social. Isto colocava em concorrência direta com seu próprio pai pela posição de líder de fato da família, e foi a causa de atritos constantes entre eles. Com apenas 13 anos, Michelangelo já tratava com seu pai uma guerra de interesses. Ludovico queria que ele estudasse gramática e contabilidade para se tornar um membro e funcionário das guildas florentinas de sede de lã. Isto não era uma grande ambição, mas uma ocupação relativamente respeitável da qual a família podia depender. Tipo virar um funcionário público nos dias atuais. O amor de Michelangelo pelo visual já o deixaram com a fixação pelo ofício de cortador de mármore. E ele passava a maior parte do tempo em sala de aula desenhando, em vez de fazer seus exercícios de gramática e matemática. Ludovico castigava e batia no garoto com frequência, mas de nada adiantava. O pequeno Michelangelo não conseguia pensar em mais nada a não ser em se tornar um artista. Seu pai, muito desgostoso, se deu por vencido e o levou para Florença para inscrevê-lo como aprendiz na botega de Domenico Guilardáio. O único consolo de Ludovico era que seu filho ganharia 24 moedas de ouro em seus 3 primeiros anos de aprendizado, e que ele próprio receberia um pequeno pagamento no dia que entregasse o menino na botega. Era uma espécie de servidão paga, mas ao menos o menino, que se recusava a aprender uma profissão útil, traria um pouco de renda para a família. Aos 13 anos de idade, a infância do jovem Michelangelo chegou ao fim. Nos anos seguintes, ele foi contratado para polir cores, misturar gesso e tintas, carregar escadas e tudo mais que seus mestres pediam que fizesse. Sua família se livrara dele por umas poucas moedas. Porém, para sua grande sorte, ele se encontrava então em Florença. Na Europa do século XV, ele havia chegado ao centro exato do mundo da cultura, da arte e das ideias. Ele estava entrando no coração exato do Renascimento. Por um lado, a sua jornada estava apenas começando. Por outro, ele se sentia em casa. Por meio de seus aprendizados artísticos, sua educação particular privilegiada no palácio, seus encontros com grandes gênios de seu tempo e sua vida cotidiana extraordinária como parte da corte de Lorenzo Magnífico, Michelangelo teve acesso a uma formação incrivelmente ampla e única para o século XV. Guilherme Daio foi o primeiro mestre de Michelangelo, mas ele também se inspirava nos mestres do passado, principalmente em Florença, onde as obras podiam ser vistas e estudadas por toda a parte. Acima de tudo, ele se apaixonou pelo desenho e pela arte greco-romana, o que era uma das características do Renascimento. O jovem Michelangelo, com sua mente sedenta por novos conhecimentos e com os olhos ávidos para captar toda a beleza que havia ao seu redor, estava completamente imerso neste mundo fascinante e inebriante de pensamento liberal e de discussões elevadas. Este mundo era muito mais empolgante por outras razões. Também era uma época em que Michelangelo começava a despertar o seu interesse por homens e pelo corpo masculino. Também, ele vivia em Florença, que naquela época era uma cidade que aceitava o amor de homem por outro homem, exceto pela igreja que não concordava muito com essa ideia. Mas é fato que a funufada entre dois homens era tão comum em Florença, que no resto da Itália e na Europa, o amor homoafetivo era chamado de vício florentino. E assim como Leonardo da Vinci e outros artistas, Michelangelo teve seus casos homoafetivos. E isso a gente pode ver muito bem na sua arte, já que ele representa muito bem o corpo masculino e gosta de fazer esculturas e pinturas retratando esse corpo masculino. Além da educação formal, Michelangelo não conseguiu escapar de uma outra formação, as experiências e os encontros difíceis com o mundo real, que são comumente chamados de a dura escola da vida. Uma das primeiras lições duras que ele aprendeu ficou com ele para o resto de sua vida. O tempo passou e Michelangelo foi promovido para a escola de artistas de Lorenzo de Médici, o homem que mandava em Florença naquela época. Quando chegou ao Jardim de São Marco para estudar sob a direção de Bertoldo, Michelangelo encontrou um outro aluno também escolhido para seguir a carreira de escultor. O outro jovem era Pietro Torridiano. Pietro tinha tudo que Michelangelo não possuía. Vinha de uma família verdadeiramente nobre, financeiramente abastada e era extremamente belo. Michelangelo, porém, tinha um talento bem superior. Ambos tinham egos e temperamentos artísticos inflados. Em outras palavras, uma disputa estava prestes a acontecer. A luta fatídica se deu pouco depois do Michelangelo chegar na escola dos Médici. Os dois jovens estavam numa capela fazendo lá os esboços das pinturas. Quando Michelangelo olhou o desenho do Pietro, começou a rir e sacanear o moleque. E aí você já viu, né? O Pietro não deixou barato, deu um socão no nariz do Michelangelo. O socão foi tão forte que quebrou aqui um pedaço do nariz. Pelo resto da vida, o Michelangelo ficou com sequelas desse nariz quebrado, parecendo um boxeador aposentado. Em contrapartida, o Pietro foi expulso da escola porque o Michelangelo era o queridinho do Lourenço de Médici. Antes desse incidente, Michelangelo não era muito bonito. Mas depois disso, se sentiu terrivelmente feio. Ele compensou esse fato se ocupando com seu trabalho e carreira, frequentemente fugindo das possibilidades de romance para evitar a desilusão. Feio sim e iludido jamais, esse era Michelangelo. Ele se tornou cada vez mais perfeccionista com sua arte e muito egocêntrico. Ainda não sabemos como Michelangelo aprendeu a esculpir o mármore. Os primeiros exemplos que temos de suas esculturas são uma madrona amamentando um menino Jesus muito musculoso em uma batalha de centauros, ambos da época em que Michelangelo tinha entre 15 e 17 anos. O ano de 1492 foi uma virada para a vida de Michelangelo e para a cidade de Florença. Em abril, Lourenço de Médici morreu e a cidade de Florença acabou caindo nas garras de Savonarola, um religioso extremista que via como um indecente todo o luxo que existia em Florença. Convencidos por Savonarola, multidões hostilizavam e espancavam qualquer pessoa nas ruas de Florença que usasse joias, maquiagem, roupas luxuosas ou simplesmente por estarem se divertindo muito. A casa de Médici também se viu diante de um grande problema. O filho mais velho de Lourenço, Piero, um jovem de 20 anos, assumiu o poder. Entretanto, apesar de Lourenço na mesma idade já estar moldado e amadurecido para ser o líder enérgico do clã, Piero era dócil, fraco e mimado. Ele se interessava apenas por festas e ignorava o fato de que o reino de sua família ruía à sua volta. Com o inepto Piero a cargo do futuro da família de Médici e a hostilidade crescente dos outros clãs poderosos contra os Médicis, Michelangelo entendeu o que estava por vir. Florença iria ruir. A França e Milão formaram uma aliança militar, lançando uma invasão vitoriosa no coração da Itália, o que fez ruir a geração de pais na qual Michelangelo cresceu. Com a premonição de uma série de pesadelos horríveis, ele repentinamente arrumou sua mala e simplesmente deu no pé. Assim como Adão, no teto da Capela Sistina, Michelangelo foi forçado a sair do seu paraíso. Nessa época, ele tinha apenas 19 anos de idade. Depois de sair de Florença, ele acabou se abrigando em Veneza, mas ficou pouco tempo e rumou para Bolonha, onde logo teve problemas com as autoridades locais por não ter dinheiro para pagar o pedágio. Mas ele acabou sendo acolhido por um aliado da família Médici que o conhecia. Michelangelo nunca chegou a gostar de Bolonha e, no inverno entre os anos de 1495 e 1496, voltou para Florença. Aquela cidade viva e alegre da sua infância já não existia mais. Savonarola e seus Savonarola Minions haviam tomado o controle da cidade e a mantinham sob um domínio de terror. O religioso instituíra um novo evento público chamado de Fogueira das Vaidades, frequentado por florentinos aterrorizados e arrependidos que atiravam nas chamas suas roupas de luxo, joias, objetos de artes e livros não cristãos. Ou por medo ou por causa de lavagem cerebral religiosa, próprio Botticelli atirou pessoalmente algumas de suas próprias pinturas valiosas no fogo. Michelangelo precisava encontrar uma saída e sua arte foi a solução. Foi nesse período que Michelangelo esculpiu uma cópia de uma estátua romana antiga, um cupido adormecido. A estátua ficou tão parecida que seus amigos diziam que se passaria por uma original facilmente. Por brincadeira, seus amigos enviaram a peça para Roma com um mercador de antiguidades de ética duvidosa. Ele logo conseguiu vender o objeto para o Cardeal Riário, um dos sobrinhos ricos do finado Papa Sisto IV. Ao ficar sabendo do alto preço que o mercador vendeu a peça, Michelangelo ficou indignado, arrumou as malas e rumou para Roma. Ele achava que poderia lucrar muito mais vendendo suas peças diretamente na Cidade Eterna. Mas o jovem obstinado corria um grande risco. Ele era um simples artista, sem família ou protetor em Roma. E além disso, era um ex-protegido da Casa Médici e vinha de Florença, uma cidade que Roma e o Vaticano detestavam. O Cardeal acabou sabendo que Michelangelo estava em Roma e o encarregou de fazer uma escultura de um baco bêbado. Quem estava no trono papal nesta época era Rodrigo Borja, o Papa Alexandre VI. Ao concluir a obra, Michelangelo deu ao Cardeal Riário exatamente o que ele queria. O baco poderia facilmente passar por uma autêntica obra-prima pagã antiga. O destino estava então prestes a dar ao artista um grande empurrão na direção da Capela Sistina. O Cardeal Riário indicou Michelangelo para o embaixador francês na Santa Sé. O embaixador queria uma pietá. A pietá já era uma cena iconográfica comum na arte cristã. A palavra pietá, curiosamente, corresponde a uma combinação de compaixão, amor, pena, consolo, pesar, dor e cuidado. É o momento da paixão de Jesus quando seu corpo morto é abaixado da cruz e colocado no colo de Maria, sua mãe muito aflita. Era um grande desafio para qualquer artista e uma cena de difícil representação. O corpo flácido de um homem adulto morto estirado sobre o colo de sua mãe de meia-idade. As representações anteriores da pietá tinham uma aparência desajeitada e sem equilíbrio. Mas Michelangelo iria mudar tudo isso. Michelangelo pediu que o Cardeal comprasse um bloco de mármore de Carrara extremamente caro e da melhor qualidade. Ele sabia que esta encomenda seria o seu grande cartão de visitas em Roma. Uma obra que poderia tanto elevar quanto arruinar sua carreira. Ele gastou um ano inteiro esculpindo a estátua e chegou até mesmo a passar vários meses apenas polindo a peça com a mão até o corpo de Jesus dar a impressão de que irradiava luz. Quando terminou a peça em 1499, ele tinha 24 anos de idade. Naquela época, nenhum artista tinha permissão para assinar suas obras feitas para a hierarquia da igreja. O propósito declarado era manter os artistas em seus lugares e protegê-los do pecado do orgulho. Assim, mesmo colocando seu coração, sua energia, talento e alma na Pietá, Michelangelo não poderia assiná-la. O embaixador francês morreu uma semana antes do término da obra. Assim, a Pietá passou para as mãos do Papa Alexandre VI. Segundo a história, no dia que a estátua seria inaugurada, que o pessoal ia tirar o véu e mostrar para todo mundo, Michelangelo se escondeu atrás de uma pilastra. Ele esperava que todo mundo o aplaudisse e dissesse que ele era o bom e tal Terereu. Só que não foi bem isso que aconteceu. O pessoal ficou muito admirado com a estátua e com a beleza dela, e achavam que ou um lombardo ou um romano tinham feito a estátua, tudo menos um florentino. Foi aí que Michelangelo teve uma ideia arriscada. De madrugada, ele entrou dentro da basílica de São Pedro disfarçado para deixar sua marca na estátua. Ele pegou o cinzel e o martelo e escreveu na faixa da Pietá. Michelangelo Bonarotti, de Florença, fez esta obra. O nervosismo dele era tão grande que até erro gramatical ele cometeu nessa escritura aí da faixa da Pietá. Depois que ele terminou, ele pegou e capou o gato porque tinha medo que os guardas suíços pegassem ele. Exames recentes feitos pelo raio laser na superfície da Pietá confirmaram essa história. Aparentemente, uma pessoa poliu toda a estátua com um movimento constante por meses. E então, a inscrição na faixa foi feita muito rapidamente por alguém com a mão nervosa e um pouco vacilante. A escrita também serve como testemunha. Está cheia de erros, algo bem compreensível devido à pressa e ao medo de Michelangelo na ocasião. Quando a inscrição foi descoberta, Michelangelo teve de ser perdoado pelo Papa. E muito provavelmente teve de prometer jamais assinar outra obra. Sabemos que em 89 anos de vida, essa é a única que leva a sua assinatura. Logo após terminar a Pietá, apesar da fama crescente, Michelangelo quis sair de Roma. Durante o tempo que esteve em Roma, Florença sofreu mais uma mudança. O pessoal se encheu do fanático Savonarola e em 1498, ele e o seu círculo íntimo foram enforcados e queimados em praça pública. Exatamente no mesmo local onde ele organizou a fogueira das vaidades. Florença voltou então a ser uma república e queria celebrar o acontecimento. Michelangelo usou a desculpa que tinha uma encomenda em Siena para sair rapidamente de Roma. Mas ele acabou foi voltando para Florença. Naquela época, o conselho da cidade de Florença decidiu colocar duas novas esculturas gigantes feitas por dois artistas locais bem no topo dos contrafortes da catedral para vigiar a cidade. E também para celebrar a libertação recente dos franceses e dos Savonarola Minions fanáticos. Eles optaram decididamente pelo estilo neoplatônico florentino. Um Hércules e um Davi. Nada do repertório tradicional de imagens da igreja. Hércules seria retratado derrotando o gigante Caco. E Davi seria obviamente mostrado em sua imagem tradicional de herói poderoso. Com a cabeça decepada do gigante Golias embaixo do pé. Michelangelo acabou sendo a escolha natural para ser o escultor do Davi. Apesar de Bandinelli, o artista escolhido para fazer o Hércules, ter recebido um bloco de mármore completamente novo, Michelangelo escolheu uma peça usada. Era um bloco enorme, porém de pouca profundidade. E estava já muito marcado por escultores que anteriormente desistiram de esculpir esta pedra particularmente difícil. Os céticos duvidavam de que alguém seria capaz de produzir algo que valesse a pena daquele pedaço de mármore maltratado e muito usado. Mas Michelangelo viu algo dentro dele que ninguém mais conseguia enxergar. Ele construiu um andame alto em volta do bloco. Cobriu inteiramente com um pano pesado e começou a trabalhar. E Michelangelo de fato calou a boca de todo mundo. O Davi que ele produziu não era nada menos que milagroso. A estátua rompeu também com as imagens tradicionais. Ao invés de mostrar a derrota de Golias, Michelangelo optou por retratar o jovem pastor no momento exato da tomada da decisão. O seu olhar é de inquietude, mas também de convicção. Ele está completamente nu e desarmado, a não ser pelo estilingue e algumas pedras. Ele é retratado no ato de se voltar para o gigante filisteu. O que permitiu também ao escultor demonstrar o seu conhecimento profundo da anatomia masculina. Muita gente acha chocante o tamanhinho do Bilal do Davi. Mas na época, o que chocou foi o acréscimo que Michelangelo fez ao Davi de abundantes pelos pubianos. No mundo greco-romano, os heróis eram sempre retratados sem pelos e com a genitália em dimensão reduzida, para demonstrar sua dignidade e a pureza do espírito. Com os pelos pubianos, Michelangelo estava acentuando a virilha de Davi e chamando a atenção para o fato de que ele o dotava de um sexo de dimensão normal. Talvez isso tenha sido um ato de vingança contra o reino do terror puritano de Savonarola. Ou talvez fosse para mostrar a reconquista recente do poder de uma Florença cosmopolita. A estátua definitivamente demonstra o amor de Michelangelo pelo nu masculino. Toda obra é um hino de louvor ao corpo masculino. Davi era um símbolo de Florença. Michelangelo o desenhou para ser colocado sobre o contraforte voltado para Roma, como uma sentinela silenciosa vigiando Florença e alertando a igreja romana não se atrever a ameaçar a sua recém-conquistada liberdade. Michelangelo também fez as mãos, os pés e a cabeça da estátua desproporcionais para demonstrar força, especialmente quando a estátua fosse observada debaixo do nível do chão. As autoridades da cidade chegaram à conclusão de que ela era tão bela que não poderia ficar no alto da catedral. Por isso, formou-se uma comissão especial para selecionar um lugar de honra para o novo símbolo de Florença. Um dos especialistas convocados foi o próprio Leonardo da Vinci. O comitê concluiu que Davi tinha de ser colocado em um pedestal em frente à entrada do prédio do governo, onde hoje se encontra uma cópia famosa. Esta foi uma grande honra para Bonarotti, mas anulou os efeitos especiais ocultos na estátua elaborados para tirar proveito da localização original. E lá em 1504, antes de inaugurar a estátua, Michelangelo encontrou um problema. Soderini, que era o líder de Florença e o homem que encomendou a estátua para Michelangelo, ele achou que a estátua tinha o nariz grosso demais. Foi aí que ele pediu para Michelangelo dar uma arrumada, dar uma afilada no nariz para ele melhorar a estátua. Calmamente, Michelangelo pegou o martelo cinzel com a mão esquerda e lasca-as de mármore com a direita. Ele pegou e foi subindo a escada, já que a estátua tem mais de 5 metros, para chegar e arrumar o nariz conforme o Soderini queria. Só que o cara é artista, né? Ele não ia fazer o que um Zé Mané estava pedindo para ele. Foi então que ele fez um truque. Ele pegou o martelo e bateu no cinzel, só que sem encostar na estátua. Enquanto isso, ele jogava as lascas de mármore, para o cara achar que ele estava batendo. E aí, depois de fingir que ele estava batendo lá, ele desceu e perguntou para o Soderini. E aí, agora a estátua está bacana? Está do seu gosto? Foi então que o Soderini respondeu. Agora sim, meu amigo. Agora sim a estátua tem vida. Depois disso, Michelangelo finalizou a estátua, entregou e essa história passou para os amigos dele, que ficaram rindo do Soderini. Foi só em 1873 que Davi passou para onde está atualmente. E em seu lugar foi colocada uma cópia. O período no qual Michelangelo esculpiu Davi foi para ele uma época extremamente produtiva. Embora apenas a feitura dessa estátua pudesse manter qualquer outro artista totalmente ocupado, Michelangelo ainda encontrou tempo para esculpir quatro santos a fim de cumprir o seu contrato com a Catedral de Siena. Além de uma Madonna para a igreja de Notre-Dame em Bruges, na Bélgica. Ele também fez algo que fugia do seu caráter na época. Ele realizou uma pintura. Na verdade, Michelangelo odiava essa forma de arte. Ele apreciava apenas as artes tridimensionais de fundição de metal, escultura e arquitetura. E considerava que cobrir uma superfície plana com cores era uma atividade tediosa e inferior. Ele costumava assinar suas cartas como Michelangelo, o escultor. Mas então, por que ele aceitou fazer uma pintura? Bem, como diria Vito Corleone, era uma oferta irrecusável. A encomenda partira de duas das famílias mais poderosas de Florença. A família Doni e a família Estrose, que eram rivais de longa data dos Médici. Se por acaso alguém, especialmente um artista, desejasse permanecer em Florença e conquistar uma carreira de sucesso, ele não iria provocar a ira destes dois clãs. Para comemorar um casamento unindo as duas famílias, Michelangelo foi contratado para pintar a Sagrada Família. E como era de se esperar, no momento certo veio o chamado do Vaticano. Havia um novo Papa no trono desde 1503. E era ninguém menos que o sobrinho de Sisto IV, Giuliano della Rovere. Então coroado como Papa Júlio II. Ele desejava que o artista retornasse para Roma para desenvolver o projeto de sua vida, ou melhor, o projeto de sua morte. O Papa Júlio II foi coroado aos 60 anos no dia 31 de outubro de 1503. Sua egolatria extrema e seu temperamento violento logo lhe renderam o apelido de O Papa Terrível. Na condição de Papa, Júlio II retornou aos negócios que seu tio havia deixado em 1484. Ele nomeou Donato Bramante, pintor e arquiteto talentoso de Urbino, como o arquiteto oficial do Papa. E o segundo projeto do Papa eclipsava todos os outros. Ele queria fazer o seu próprio túmulo. E assim, Michelangelo foi contratado para fazer o ambicioso projeto da morada final do Papa. O Papa Júlio II foi o responsável por transferir o renascimento de Florença para Roma. Para Michelangelo, o convite do Vaticano não poderia ter chegado em uma hora melhor. Nessa época, o governo de Florença decidiu realizar um confronto público entre os dois maiores artistas de Florença. Leonardo da Vinci e Michelangelo, que era muito mais jovem, haviam deixado claro que não se respeitavam como artistas. Leonardo desprezava a nova tendência de retratar nus masculinos excessivamente musculosos, referindo-se a essas figuras como sacos cheios de nozes. E também fazia uma comparação desfavorável entre o ateliê desorganizado e barulhento de um escutor com o estúdio limpo e ordenado de um pintor. Segundo ele, onde se podia ouvir boa música durante o trabalho. Por sua parte, Michelangelo, que nem gostava de uma treta, não tentava disfarçar sua aversão pela falsidade da pintura bidimensional. Aí vocês já viram, né? Quando os dois se topavam pelas ruas de Florença, o pau comia. Em 1503, o cônsul da cidade decidiu encarregar ambos os artistas a realizarem dois murais no Palácio do Governo. O objetivo era exaltar a nova forma de governo independente de Florença. Dessa forma, decidiram retratar as vitórias históricas da cidade. Leonardo pintaria a Batalha de Anguari e Michelangelo se encarregaria da Batalha de Caixina. Tudo indicava que seria um duelo fascinante. Somente a preparação de conceitos e desenhos tomou deles mais de um ano, pois cada fresco teria uma dimensão superior a 130 metros quadrados. Leonardo se concentrou na anatomia dos cavalos, ao passo que Michelangelo, como era de se esperar, encheu a sua cena de musculosos homens dispostos em todas as posições inimagináveis. Até que chegou o dia que Michelangelo mais temia, a fase em que teria de fato que pintar o ar fresco. Ele sabia que não se sentia à vontade pintando. Ele jamais havia pintado um ar fresco em toda a sua vida. E viu-se então competindo com o maior pintor do mundo. Foi justamente nessa época que o novo Papa o convocou para esculpir. E Michelangelo usou isto como uma desculpa para nunca dar início ao processo de pintura do ar fresco. Ele regressou apressadamente a Roma, deixando para trás o cartão da batalha e várias outras encomendas que nunca executou. Se lhe faltavam qualidades, o Papa Júlio II era um homem extremamente decidido. Ele e Michelangelo eram dois lados da mesma moeda. Eram egoístas e decididos a fazer as coisas da forma como queriam. Aí você já sabe, né? Um gostava de treta e um gostava de tretar. Enquanto os dois trabalharam junto, o pau comeu solto. E não era da forma que o Michelangelo queria. Michelangelo foi o contratado para projetar o túmulo do Papa. Ele até começou e era um projeto bem ambicioso. Porém, no meio do caminho teve que se dedicar a outro projeto. A pintura dos afrescos do teto da Capela Sistina. A Capela Sistina recebeu esse nome por conta do Papa Sisto IV, o homem que mandou construí-la. O sobrinho mais famoso de Sisto foi Giuliano, que mais tarde se tornou o Papa Júlio II, o homem que forçou Michelangelo a pintar o teto da Capela Sistina. Quando assumiu o papado, Sisto decidiu não apenas reconstruir a Capela Papal decadente, mas aumentá-la e torná-la mais suntuosa. O projeto da Capela Sistina tinha uma série de dificuldades. Primeiro, que seria o maior afresco do mundo, com mais de 1.100 metros quadrados. Segundo, que Michelangelo jamais havia trabalhado com a técnica do afresco. E o mais complicado é que a capela seria usada constantemente, mais de 20 vezes por dia. Para pintar o teto, precisaria de um andaime e ele não deveria ser de uma forma tradicional, pois seria uma grande quantidade de madeira que obstruiria a capela e inutilizaria ela por vários anos. Assim, Michelangelo propôs um andaime revolucionário em forma de ponte de arco. Era baseado nos princípios do arco romano, cujo peso é transferido para as laterais, para onde se estende. Ele obteve a permissão para a construção do andaime e foi um sucesso imediato, pois toda a corte papal podia realizar suas processões habituais sob a estrutura sem nenhum tipo de obstrução. Em uma carta particular escrita 11 anos após o término do projeto, Michelangelo contou que quando ele e o Papa não conseguiram chegar a um acordo sobre o desenho, Júlio finalmente capitulou, sendo a primeira vez na história em que o Papa se rendeu a um pintor. De forma surpreendente, o Papa concedeu a Michelangelo um novo encargo no qual ele podia fazer o que bem entendesse. Há tanta informação e decoração no afresco do teto da Capela Sistina que ele parece exagerado e rebuscado. E é claro que Michelangelo deixou várias mensagens subliminares na pintura. Por exemplo, o painel do profeta Zacarias não é simplesmente um retrato idealizado de uma figura bíblica. Michelangelo sobrepôs uma imagem do Papa Júlio II sobre um antigo profeta. Além disso, ele pintou Zacarias com manto azul real e dourado, as cores tradicionais do clã Della Rovere, a família do Papa Sisto IV e de seu sobrinho o Papa Júlio II. Diante das dificuldades que Michelangelo tinha com o Papa, tendo várias discussões e humilhações, ele decidiu fazer uma trollagem nessa parte do painel do profeta Zacarias. Os putes, as pequenas figuras de anjos que aparecem no painel do profeta Zacarias, servem como personagens de apoio. Criados por Michelangelo para sussurrar sutilmente os pensamentos do artista ao espectador bem informado. Algo difícil de se notar é que um anjinho inocente de cabelos dourados apoiado no outro está fazendo um gesto extremamente obsceno por trás da cabeça do Papa Júlio. Se você olhar bem, ele está de punho cerrado, com seu polegar entre os dedos médios e indicador. Esta figa era a versão medieval e renascentista correspondente ao gesto vulgar de mostrar o dedo médio nos dias atuais. No afresco, aparece um pouco indistinto e confuso propositalmente, pois se o velho Papa tivesse enxergado o desenho claramente, a carreira de Michelangelo, e muito provavelmente a sua vida, teriam se acabado naquele instante. E se você quiser saber mais detalhes ocultos no teto da Capela Sistina, tem um vídeo exclusivo aqui para membros em que falo só sobre isso. Então, considere ser um membro aqui do canal. No final de outubro de 1512, após quatro anos e meio torturantes, Michelangelo foi finalmente libertado da Capela Sistina. Muito feliz por não ter nunca mais que voltar a pintar neste local. Porém, muitos anos depois, ele teve que retornar para lá. Michelangelo terminou a obra com vários problemas que o atormentaram para o resto da vida, como ficar com a cabeça inclinada para trás, a visão comprometida, e o corpo inchado com a retenção de líquidos. No final de um longo período, feliz após a libertação da Sistina, Michelangelo abandonou o pincel e mais uma vez se dedicou aos amados Martelo e Cinzel. Ele deve ter se sentido extremamente emocionado por retomar sua verdadeira paixão, pois começou a trabalhar ao mesmo tempo em várias peças de mármore de grandes dimensões para o túmulo do Papa. Ele gastara anos preciosos de sua vida no teto da Sistina, afastado forçosamente de seu amor pela escultura, e estava então desesperado para compensar o que ele provavelmente considerava ter sido o tempo perdido. Ele então começou a esculpir seis grandes nus masculinos. Foi nessa época que Michelangelo decidiu se dedicar de corpo e alma à sua estátua favorita, a estátua que representava Moisés, o maior de todos os profetas judeus. Desde o começo do projeto do túmulo, Michelangelo planejou uma estátua gigante de Moisés. Ela deveria ficar no lugar de honra, no centro do nível intermediário da estrutura piramidal. Segundo os planos originais, o profeta hebreu seria colocado em um lugar elevado no coração da nova basílica de São Pedro, exatamente sob a cúpula gigante, onde hoje se encontra o altar maior. Michelangelo planejou tirar proveito da luz que entrava pelas janelas da cúpula e atingir o monumento funerário. Ele polia o rosto de Moisés para fazê-lo brilhar com os raios do sol que batiam na estátua. Chegou até mesmo a esculpir duas saliências pontudas no alto da cabeça da estátua, que também refletiriam os raios do sol, passando a impressão de que a luz divina realmente radiava da cabeça de Moisés. Ao contrário do que muitos dizem, ela nunca teve chifres. O artista planejou Moisés para que fosse uma obra-prima não só da escultura, mas também dos efeitos especiais. Por este motivo, a estátua tinha de estar elevada e olhando para a porta frontal da basílica. As duas protuberâncias na cabeça ficariam invisíveis para os espectadores que olhassem de baixo, pois do piso, as únicas coisas que as pessoas veriam seriam a luz refletida nas protuberâncias. E foi assim mesmo que Michelangelo escupiu e finalizou a estátua após terminar de pintar o teto da cistina. O amor que Michelangelo tinha pela estátua de Moisés era tão grande que tem uma história que conta mais ou menos assim. Quando ele finalizou a estátua, ele pegou ela, olhou, analisou, pegou ela pelo ombro e falou Fala! Fala! Por que não fala? Então ele praticamente ficou indignado porque aquela estátua era tão linda, tão bonita e não falava. Não era uma pessoa, não era humano. E depois de ter finalizado ela, não havia mais nada que o prendia em Roma. Júlio estava morto, o teto fora terminado e os planos para seu monumento foram cancelados pelo novo papa Leão X. Quando o Leão liberou Michelangelo do contrato do túmulo do papa, ele o encarregou de criar uma fachada para a igreja de São Lourenço em Florença. Michelangelo ficou exultante por deixar Roma e retornar à sua amada Toscana. Mas sua volta à Florença não foi nada boa. Primeiro que ele se voltou contra os Médici que estavam no poder. E quando os Médici retomaram o poder, ele foi um dos primeiros perseguidos. Só depois que o papa Clemente VII o perdoou, é que ele voltou para trabalhar na Capela dos Médici. Temos que mencionar outro grande acontecimento na vida do artista durante este período. Ele acabou se apaixonando. É verdade que ele já havia se apaixonado várias vezes antes. Por jovens belos, modelos, cantores e até aprendizes. Ele se sentia muito atraído por homens bem mais jovens. Tanto pela beleza dos seus músculos, quanto por sua paixão e entusiasmo pela vida. Aparentemente, em alguns casos, este amor era físico e correspondido. Mas em outros casos, era repelido. Com certeza, suas preferências eram conhecidas em alguns círculos. Mas Michelangelo era muito cauteloso. Especialmente após ver como homens que amavam homens eram punidos sob o governo fanático de Savonarola e da Inquisição. Na primavera de 1532, o grande artista passava por um dos piores períodos de depressão de sua vida. Sua família jamais demonstrou gratidão e se ressentia por seu sucesso ao mesmo tempo em que exigia dinheiro cada vez mais. Em 1528, seu irmão Burnaroto morreu. E três anos depois, foi a vez de seu pai. Deixando o artista com muitas questões emocionais não resolvidas e uma sensação ainda maior de isolamento. A saúde física do artista nunca estivera tão ruim. Ele estava trabalhando na Capela Médici, um projeto para glorificar a mesma família que o traíra e tentar amatá-lo. Seu hábito de trabalhar noite e dia e sozinho, sem comer ou dormir o suficiente, pode ter dado certo quando ele estava com 20 ou 30 anos. Mas ele tinha então mais de 50 anos e já sentia o peso da idade. Chegaram até o Vaticano rumores sobre a sua saúde. Que ele era pele e ossos e que tinha problemas de visão, tonturas e enxaquecas. O gênio obstinado fez uma pausa em seu trabalho com má vontade. Foi a Roma e lá se preparou para comparecer à corte papal. E nessa volta para Roma, ele conheceu Tommaso dei Cavalieri. Para Michelangelo, este cortesão de 23 anos parecia ter surgido de seus sonhos mais românticos. Para o solitário artista de 57 anos, não foi simplesmente amor à primeira vista. Mas como se tivesse sido atingido por um raio. Foi uma revelação encontrar um jovem que era seu ideal masculino e que partilhava de suas paixões criativas. Para o jovem Tommaso, receber tanta atenção do artista e arquiteto mais famoso do mundo, também era como se fosse um sonho feito realidade. Dentro de pouco tempo, o grande mestre se comportava como um colegial perdidamente apaixonado. Historiadores e outros estudiosos já produziram centenas de hipóteses. Especulando se alguma vez Michelangelo e Tommaso chegaram a furumfar. A maioria acredita que não. E nem o Léo Dias da época, o Grigori Vassari, chegou a comentar sobre isso. O que importa é, quando Michelangelo estava depressivo, ele encontrou amor, paixão e uma inspiração renovada. Nesse período, ele esculpiu uma estátua chamada Vitória. E para muitos, o modelo foi Tommaso. Em 1534, ele escreveu em cartas e poemas que se sentia como a Fênix. Mas logo ele precisou de toda esta energia renovada. O caminho de sua vida o levava não só a Roma. Pouco depois, o conduziria uma vez mais à Capela Sistina. De volta a Roma, Michelangelo recebeu mais um trabalho hercúleo. O Papa Clemente VII queria assegurar que Michelangelo fizesse um monumento para sua família em Roma. Ele ordenou a Michelangelo que refizesse toda a parede frontal da Capela Sistina. Esta parede acima do altar já estava coberta por afrescos, que eram preciosas obras-primas, incluindo painéis do projeto do teto do próprio Michelangelo de 22 anos atrás. Clemente ordenou que a parede frontal seria uma nova versão monumental do juízo final. Na tradição cristã, esta é a ocasião em que Jesus retorna à Terra para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E para julgar todas as almas segundo seus atos, as almas justas ascenderiam aos céus e as más seriam condenadas ao castigo eterno no inferno. Desta vez, Michelangelo concordou com o tema sem fazer a menor objeção. Ele estava cansado de lutar pela alma da igreja e aborrecido com os herdeiros hedonistas do intelectual e culto Lourenço. Estava mais do que feliz com a ideia de retratar Cristo voltando para julgar o Vaticano e todos os médicos. Michelangelo concordou em executar a tarefa. Pouco tempo depois da assinatura do contrato, Clemente partiu para seu próprio juízo final, falecendo aos 56 anos. Ele foi sucedido pelo cardeal Alessandro Farnese, que adotou o nome papal de Paulo III. Paulo III deu aval para Michelangelo continuar-se com o juízo final. O primeiro passo de Michelangelo foi remodelar a parede. E diferente do teto, ele usou muita tinta azul. O fundo azul celestial sobre o qual estão as centenas de figuras da obra gigante faz deste juízo final uma das pinturas mais caras da história. Michelangelo começou pela parte superior da parede e aos poucos foi avançando para baixo ao longo de mais de sete anos. Pintando sempre sozinho com a ajuda de um ou dois assistentes. Com mais de 60 anos, idade em que a maioria das pessoas do século XVI estavam aposentadas ou enterradas, Michelangelo se arrastava, subindo e descendo escadas. Seria a maior representação do juízo final em todo o mundo. Na verdade, é o maior afresco feito por um pintor. E ao mesmo tempo, o mais simbólico, misterioso e inovador. Quando a obra foi finalmente inaugurada em 1541, toda a Roma foi ver a maravilha mais recente do grande mestre. E instantaneamente as reações dividiram a cidade em duas. Metade dos espectadores achou que era uma das obras mais inspiradoras, artísticas e profundamente religiosas que tinham visto. E a outra metade achou que era pagã e muito obscena. E como de costume, a pintura estava cheia de easter eggs e detalhes escondidos. Acho que isso vale um vídeo especial contando todos os detalhes, mas acho que vai ser só para membros. Então se você ainda não é membro, torne-se um. Logo após terminar o juízo final, o orgulhoso Papa Paulo III ordenou que ele pintasse afrescos em uma capela inteira, a recém-inaugurada Capela Paulina, encomendada pelo próprio Papa e batizada com seu nome. Michelangelo acabou aceitando um encargo contrariado, mas sob a condição de que teria permissão para esculpir também. Ele queria terminar o monumento funerário do Papa Júlio II, tantas vezes adiado e abandonado. Michelangelo ansiava por tirar este compromisso inacabado de sua consciência. E os familiares sobreviventes de Júlio também o estavam perturbando. E quando ele finalmente terminou o monumento do Papa, ele não foi colocado no Vaticano. Terminou sendo colocado na modesta igreja de São Pietro em Vícoli. O que fez com que todo o efeito especial colocado em Moisés fosse perdido. Porém, Michelangelo ainda modificou a estátua. Ele reesculpiu sua estátua favorita que terminara três décadas antes. Ele moveu o pé e a perna esquerda de Moisés um passo para trás. E abaixou a coxa esquerda para dar a impressão de que a estátua está prestes a se levantar e sair pela porta. Tipo como se ela fosse levar as tábuas da lei para a humanidade. Michelangelo fez com que a cabeça da estátua girasse 90 graus para a esquerda. Esculpindo uma nova cabeça a partir da já existente. Por esta razão, a cabeça de Moisés parece um pouco disforme. E os assim chamados chifres dão a impressão de estarem torcidos. Ele adaptou a estátua velha para interagir com seu novo ambiente. Para que pudesse preservar o seu efeito especial que tanto valorizava. Após mudar a posição do corpo da estátua, ele fez um buraco retangular no teto da igreja. Afim de direcionar a luz do sol para o novo rosto e os nódulos remodelados na cabeça. Que ele movera com o propósito de refletir melhor os raios da luz. Em seus últimos anos, Michelangelo trabalhou em novas estátuas da Pietá. Não para o túmulo de alguém, mas para o seu próprio túmulo. Sua visão jamais se recuperou do tormento que foi pintar o teto da Capela Sistina. E nessa época ele já estava quase cego. Ele produzia as esculturas mais com tato do que com a visão. E mesmo assim ele continuava a trabalhar e fazer técnicas de esculpir. E para vocês terem uma ideia, seis dias antes de morrer, Michelangelo finalizou a escultura. Em 1564, o grande mestre Michelangelo Bonarotti, o último sobrevivente da Era Dourada de Florença, agonizava aos 89 anos. Ele acabou morrendo no dia 18 de fevereiro daquele ano. Com ele, foram extintas as últimas brasas do renascimento italiano. Leonardo, Rafael, Bramante, Botticelli, Lorenzo de Médici, todas as grandes figuras haviam falecido muito tempo antes. A arte e a ciência estavam sendo então atrofiadas e censuradas. Os livros queimados em público e o livre pensamento forçado a se esconder na clandestinidade. O insulto final à memória do florentino foi o próprio enterro. Seu corpo foi preparado para ser sepultado como artista romano na igreja vizinha dos santos apóstolos, construída por Sisto IV. Já era insulto o simples fato de o artista não ser considerado digno de um túmulo dentro do Vaticano, ou mesmo dentro do panteão, onde Rafael fora sepultado. Em face do enorme insulto que foi o enterro do artista em Roma, os cidadãos de Florença finalmente perceberam sua dívida cultural e espiritual para com Michelangelo. Eles prontamente arrecadaram doações para contratar os serviços dos melhores assaltantes de Florença. Dois ladrões foram para Roma em um carro de bois. E, após o pôr do sol, arrombaram a entrada da igreja, roubaram o corpo do artista e simplesmente enrolaram cordas nele para se parecer com um fardo de trapos. Colocaram o corpo na parte traseira do carro de bois e voltaram para Florença como se nada tivesse acontecido, chegando ao amanhecer. Os florentinos alegremente sepultaram Michelangelo dentro da Basílica de Santa Crute, onde seu túmulo pode ser visto até os dias atuais. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é o terceiro artista renascentista retratado aqui nessa série e, particularmente, é meu artista favorito. Então comenta aqui qual o seu artista renascentista favorito e qual deve ser o próximo aqui nessa série. No mais, falou! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti